Procura-se uma libélula conhecida como helicóptero Foi vista em companhias depois de virar copos Procura-se uma libélula conhecida como helicóptero Foi vista em companhias depois de virar copos Sua mãe desesperada, descrente, só pensa o pior E a coitada não achou água, ficou seca e arreganhada E o avião veio então, e o avião veio então Também ficou chocada, também ficou chocada A seca tá brava, tão brava e tem gente que sorrindo faz queimada Pensando que é piada e liberinha precisa de muita água Essa libélula voava revontada com caos no ar Respirava só fumaça na cidade, não decolava Quem tiver notícia pode avisar Quem tiver notícia pode avisar Procura-se uma libélula conhecida como helicóptero Foi vista em companhias depois de virar copos Procura-se uma libélula conhecida como helicóptero Foi vista em companhias depois de virar copos Também conhecida como Canzil Gambito, cavalinho de judeu Cavalinho do mato, cavalinho do diabo Jacina, lavabunda, lavadeira Macaquinho de gambá, pito e zig-zig Coração de barato – quebra, deparando bronca Ansigui, cigarro, moratedira Damn, ame Isso aqui da aula Quebra, esta aprendizão Garam, por causa de limpieza Fim, eu só 노래 É어요 Saiba como NYX Me matarei ParaawkAST E normal Quebra, garota Sexual Coisa